Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga X-Men, entenda a linha do tempo bizarro dos filmes, parte 3. Lá no canal PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mesmo, esquecendo sempre pra vocês verem minhas eleições e bora dar continuação nessa análise minuciosa que eles estarão fazendo nos filmes, reclamando, falando pra caramba. É, muitas coisas que muitas das vezes eu meio que discordo, mas ao mesmo tempo eu acho graça, porque é muito engraçado ver o gesto dele nas paradas que eles falam, tá ligado? Mas bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo sistema, pra gente ver também aquilo que eu estarei também falando, de repente se tiver alguma coisa pra falar do filme, as minhas opiniões também, eu cheguei colocando junto aqui para vocês verem também, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai que delícia! E reitiza poderosa e mutantizosa, eu não sei se essa palavra existe, mas agora existe porque eu acabei de falar, estou aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhas me dando visualizações, vocês já sabem, o esquema do canal vai nadar com o nosso mutante tubarão com a boca de esquizofrênico. Vem brincar comigo, vem! Se em relação ao cinema, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu, vai! Alexandre Maria Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel E esse é o canal PeeWee Ai meu Deus, por que tem dois ciclopes? Por que tem duas Jean Grey? Eu não tô entendendo nada O que tá acontecendo aí? Não tô entendendo nada Relaxa, porque hoje você vai entender tudo isso em mais uma parte da nossa saga X-Men Explica pra nós Então ó, já apaga as luzes aí do seu quarto, fica quietinho na cadeira que nem o professor Javier Porque tá começando a terceira parte da saga X-Men aqui no canal PeeWee É, o que que foi? Tava fazendo ele dar like Caraca, até bom hein? Eu já tinha dado like antes, então não valeu esse poder Recapitulando, só pra deixar claro pra todo mundo A gente tá seguindo a linha do tempo que deu ruim Que lá em 1973, a Mística matou Bolívar Trask Que deu início à iniciativa dos Sentinelas E que lá no futuro, em 2023, vai rolar aqueles eventos de extermínio de mutantes Só que antes disso tudo, rolou mais treta Incluindo a adaptação da história mais respeitada dos X-Men A saga da Fênix Negra Lançado em 2006, com direção de Brett Ratner Conhecido principalmente por A Hora do Rush X-Men 3, o confronto final Se passa aproximadamente dois anos após a morte da Jim Bray De lá pra cá, todo mundo tá vivendo em paz Tá vivendo numa boa Até os laboratórios Worthington chegarem com a cura mutante Eles pegaram um mutante chamado Jimmy Que tem a capacidade de anular poderes de outros mutantes E criaram essa parada a partir do Jimmyzinho A notícia cai como uma bomba no meio mutante E cara, as reações são diversas Por exemplo, a Vampira, que tem aquele poder escroto Ela quer se livrar disso aí pra poder dar beijo na boca Já o Magneto, que é um pistola da vida Fala assim, cara, os caras querem acabar com nós Vamos destruir todo mundo Em paralelo a isso, o Ciclope, velho, tá tendo visões Que a Jim Bray tá viva ainda Naquele laguinho lá, ele fala Cara, será que ela morreu mesmo? Porque, putz, sabe como é que é Jimmy, né? Se não mostrou o corpo, pode tá viva ainda Então ele vai até o lag Joga um laserzinho na água E daí ele presencia a Jim Bray voltando, cara Ela ressuscitou! É um milagre E aí quando ele vê ela, ele pensa Caraca, que saudade de um beijo de língua na boca dessa mulher E ele vai beijar ela e ela mata ele, cara Esse foi um beijo mortal Linguado dos infernos É um merda, né? Foi estabelecido como merda e morreu como um bosta Então, então, um homem de merda A Jim, então, é encontrada pelos X-Men É levada pro Instituto X E lá o Xavier explica pra gente Que ele sempre reprimiu um poder incontrolável dentro da mente dela Só que lá no segundo filme Quando ela fez muita força pra salvar eles Ela não só se peidou Como ela também libertou essas barreiras criadas pelo Xavier E agora, meu amigo Agora o bicho vai pegar A gente tá fudido! A história do filme é bem diferente dos quadrinhos Porque nos quadrinhos ou no gibi O que acontece é o seguinte Eles fazem lá uma missão Vão parar no espaço E a Jim Ray, ela tem um contato com uma entidade cósmica E essa entidade entra nela E potencializa os poderes E essa entidade que é a Fênix negra A Jim, então, se autodenomina a Fênix E ela é muito poderosa Troca de uniforme Caraca, troca de uniforme, pior, né? Lacrou! E isso tudo chama a atenção do mestre mental Que é um vilão Que tem a capacidade de manipular outras pessoas, entendeu? Então ele começa a manipular a Jim Ray Mas logo ela se liberta Acaba com ele E aí deveria ser a sua alegria E aí que o bicho pega Porque esse poder começa a ficar incontrolável E nesse momento A Jim vira a Fênix negra E daí todo mundo fica apavorado Porque não sabe mais o que fazer Ela começa a atacar o Zara Ela começa a devorar planetas Eles chamam os X-Men Os X-Men não conseguem O Xavier tenta controlar ela E não consegue Não consegue, né? Bom, no fim das contas A Jim acaba retomando a consciência dela E se sacrifica Trazendo assim paz ao restante do universo E é muito bizarro isso Porque a história soa muito simples Mas ela é muito bem desenvolvida E tem toda uma relação de controle Entre o Xavier e a Jim Ray Porque o Xavier sempre controlou ela E agora ele fica tentando controlar de novo E a Jim Ray se liberta É uma história bacana É considerada uma das HQs mais importantes De todos os tempos E foi adaptada pra esse filme Porém foi adaptada junto com outra história em quadrinhos Que é a dos super dotados Do Joss Whedon O negócio é o seguinte, tá? A Fênix negra renderia dois filmes fáceis Um filme mostrando como ela virou a Fênix E o outro mostrando como ela vai pro mal Até por isso que o nome é A Saga da Fênix Porque ela se resolve em mais de um gibi, entendeu? É uma história mais extensa Mas por alguma razão inexplicável Faz sentido O roteiristas pegaram as duas coisas Trouxeram essa parada da cura mutante junto E a Fênix negra ficar total em segundo plano nesse filme Porque o que importa aqui é a cura mutante E aí com os dois arcos Que são relativamente complexos Rolando ao mesmo tempo Vira uma bagunça, entendeu? Porque se tudo é importante Então nada importa Caralho, tem um filósofo Nossa, caraca Mano, tem um guerreiro Bom, no filme Que é bem diferente dos quadrinhos Como a gente falou O que acontece Depois de ter esse encontro aí com o Ciclope Ela resolve voltar lá pra casa dela Na casa de infância dela Pra trocar uma ideia Sei lá com quem Só que quem chega lá pra parar ela Porque eles tem medo do que ela pode fazer É os X-Men O Xavier com o dedinho na tempra Falando Ô, ô, ô Ô, meu querida Vamos parar de fazer merda? E daí ela fala assim Não vou parar não Inclusive desintegra o Xavier Cara, numa cena Muito triste Nossa, a parte da gente Liste também Nossa O roteiro é uma merda Mas a menina manda bem ali Como o Fênix Tu não acha? Realmente Porque assim O filme é bem fraquinho Mas pelo menos a atriz Esforça bastante Em mostrar que ela tá Realmente possuída Já outra Fênix Que a gente vai ver no futuro Meu Deus Já viu, né? O Xavier desaparece Quem chega ali é o Magneto E leva a Jean embora Mas eu gostei desse filme também Vamos cuidar de ti Vamos tratar esses teus poderes aí Tu vai ser muito top e tal Ela vai embora E os X-Men vão atrás O exército vai atrás E daí rola a batalha final Onde a Jean Grey Fica completamente pistola E começa a desintegrar Uma galera Ela mata um monte de soldado Ela mata todo mundo O Magneto é atingido Pela cura mutante Perde os poderes dele Querido E a Jean Grey Segue lá desintegrando Desintegrando Só que ela não consegue Fazer isso com o Logan Por causa do poder de cura dele É, na verdade É um misto de duas coisas Ela não consegue matar ele Porque ele tem o poder De se curar E ao mesmo tempo Ela tem aquela paixãozinha Sabe? Aquela paixonite Então ela confia nele Ela fala assim Cara, ele me ama E quando ela vem Ela espera Tchau No final das contas Mostra o texto de cada personagem Lá o Bovenini Coloca uns túmulozinhos Lá pra homenagear quem morreu Quem morreu O Jean Grey Morreu o Cyclope Morreu o Xavier Mas no fim do filme mesmo O que acontece? Aparece a Moira McTargett Que não tá tão velha Quanto ela deveria Mas tudo bem Produtos Ivone E ela olha assim Numa... Ali no hospital Na cama Tem um cara Um corpo E quando ela vai se comunicar Com o corpo Ela percebe É o Xavier Ele não morreu? Não Eu tô passando Eu também não entendi Essa parte que eu não vi X-Men 3 O Confronto Final Na época que foi lançado Era o filme mais caro Da história, velho Só que ele se pagou E fez muito mais dinheiro Que os outros filmes Dessa franquia Só que, cara É curioso falar o seguinte Esse filme é todo desconjuntado Ele é todo mal costurado É um filme, cara Bem fraquinho mesmo A gente não falou De várias coisas aqui Mas são defeitos gravíssimos Por exemplo Eles introduzem O personagem do anjo Que lá no gibi É super importante Tem todo um arco e tal E aqui é qualquer merda Qualquer merda Esse personagem do anjo Tem mais uns 300 mutantes Que não serve pra nada Nesse filme, velho É que o roteiro desse filme É muito ruim É muito ruim Porque eles tentaram Fazer essa mistureba De pegar as coisas dos quadrinhos E joga aqui E joga ali E ao mesmo tempo Faz mais ação E traz mais mutantes E aí ficou uma bagunça Cara Nada Nada faz sentido Nada a gente sente Entendeu? Nesse caso Eu concordo um pouco Com eles Porque assim Cara Teve muita Muita gente Nesse filme A questão A questão dos mutantes É legal É legal Dá pra ver com a família De boa Mas ao mesmo tempo Realmente faz sentido Porque cara É como se Não conseguisse Dar conta De colocar Os atores Aparecendo ali Tipo Ah O Wolverine Eu quero Eu quero que ele Eu quero que ele Apareça ali Por 10 minutos Eu quero que ele Apareça por 20 O Xavier Eu quero que ele Apareça por 5 minutos O outro Magneto Eu quero que ele Apareça por 30 Então assim Ficou meio Mal dividido Tá ligado O tempo de aparição Dos personagens Porque é muita gente Meu irmão Tá ligado É bom Ao mesmo tempo Que você vê Bastante personagem Meio que traz um pouco Quem no caso Teve essa questão Dos gibis No caso A nostalgia Porque você vê Que geralmente Nos gibis Tem aquela multidão Aquela muvuca Mesmo de heróis E vilões Caindo na porrada Tá ligado Estilo Guerra civil Que eu ouvi dizer No caso Dos Vingadores Que na época Que lançou o filme Eu vi em algum Lugar Não sei aonde Não sei se foi No Facebook No Instagram Sei lá Que botaram Tipo uma comparação Da guerra civil Que teve nos quadrinhos E a guerra civil Dos filmes E dos quadrinhos É uma penca De super heróis Brigando um contra o outro Já no filme Foi meia dúzia De gato pingado Tá ligado Então assim É bom Por um lado E ruim por outro Porque tem esse fato Também de não conseguir Botar todos os atores Pra aparecer Por muito tempo Tem que ser bem dividido Assim pra poder Todo mundo ter um pouquinho De tempo de tela E meio que acaba Perder um pouco Da coerência Sem querer Porque as coisas Elas vão acontecendo Uma em cima da outra E pum É cura mutante Pum 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 Magneto perdeu os poderes Mística perdeu os poderes Sentando salvar o Magneto Tum 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 É uma coisa em cima da outra Cara É um jogo muito ruim Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez A única coisa que se salva Nesse filme aqui É a cena do Magneto Lá Levando a ponte Pô Até eu Fazer essa cena Era uma cena Era uma cena que desde o início Eles queriam fazer Porque era muito legal E eu olho E eu penso Meu Deus Mas como é burro o Magneto Por que não pegou um pedaço de metal Botou todo mundo em cima E voou pra lá Tá pera Se tu pode fazer isso Tu tem o poder de fazer isso Por que tu não faz isso? Fala sério Caramba Eu não sei por que Que ele tinha que mover uma ponta Eu faria Se eu tenho a possibilidade De mover uma ponta Eu faço Ele tem toda a razão Idem Irmão Eu ainda acho que foi pouco Eu teria ainda Feito uma rodela Assim do tamanho Do Maracanã 50 vezes Tá ligado E te levantava tudo Assim Com a base do ferro Assim por baixo Da estrutura do chão Tá ligado Cheio de prédio por cima Tá ligado Eu ainda ia levar desse Mano Eu ia ser mais exagerado ainda Se fosse eu Vai reclamar disso Rapaz Duvido Se você não tem o poder desse Se você não ia querer Vem até onde vai Ele tem toda a razão Agora vamos pra último filme Dessa linha do tempo Que deu ruim Que é Wolverine Imortal E aqui mostra Que o nosso querido Logan Depois de vários episódios Que só deu merda Na vida dele Ele tá triste Ele tá pra baixo Porque ele pensa Meu As pessoas que eu gosto Elas morrem E eu tenho um poder de cura Tão forte Que me torna Praticamente Imortal É aquela história né As vezes a morte É a solução É tipo assim Eu só quero morrer Eu só quero ficar em paz Tá tudo uma merda Tô com vontade de me matar Um alívio Que o Logan jamais pode ter É foda Isso tudo até ele ser encontrado Pela Yukio Uma pessoa que tem a capacidade De vislumbrar a morte Dos outros Entendeu Ela é enviada até ele Pelo Ishiro Yashida Que é um cidadão Que o Logan salvou Lá nos ataques nucleares De Hiroshima e Nagasaki Inclusive tem uma cena Desse ataque no filme É bem da hora Muita coisa Cara É bem legal essa cena O Logan conseguiu salvar O cara lá E agora Depois de muitos anos O cara quer retribuir Essa boa ação Para o Logan Entendeu E qual é a maneira Que ele pensou Para poder fazer isso É assim Logan Senta nessa máquina Eu pego seu poder de cura Vou ficar vivo aqui Vou me curar da minha doença E tal E tu vai poder morrer E um dia Estonks Uma morte É Olha a audácia Desse filha da puta Olha que top É um malandro da puta Depois de ouvir o papo Do véio O Logan olha bem sério Pro véio E fala assim Véio, tá de sacanagem Me chamou lá dos Estados Unidos Pra vir trocar essa ideia Errada Mas vai dormir Véio Ele pega e vai tirar uma soneca Nas próprias instalações Do senhorzinho E quando ele tá dormindo lá Ele é atacado pela víbora E ela injeta nele Alguma coisa desconhecida A gente não sabe o que é Só que o Wolverine acorda No dia seguinte E não percebe o que rolou Isso nele E tá rolando O enterro desse véio O tiro tá morto Cara, olha que tristeza E daí ele vai no velório lá E quando ele chega Rola um ataque Aparece a Maricoc E ele resolve resgatar ela E protegê-la Só que o que acontece No meio desse ataque Ele leva tiros E as balas, cara Perfuram ele E ele não começa a se curar Então ele pensa assim Caraca Injetaram maconha em mim Maconha Pra quem não sabe, né Maconha atrapalha o fator de cura Sim, ciência E antes da gente continuar Eu só quero mencionar Um detalhe importante Desse filme Que é a estética dele Que se inspira muito Em filmes como Cavaleiro das Trevas E outros filmes de heróis Mais recentes Porque é muito mais realista Do que em todos Os outros filmes do X-Men Eles tentam pegar Essa parada um pouco mais Adulta Entre aspas, né É muito adulto É, mas não é grandes coisas Não, não, não O James Mangold Que é o diretor Desse filme aqui Ele é um cara De altos e baixos Ele tem grandes acertos E erros absurdos Na carreira dele Assim, nunca se sabe O que esperar desse cara Entendeu E nesse filme aqui Parece que ele ficou No meio do caminho Ele diz assim Ah, não vou nem pro topo Nem lá pra baixo Vou ficar aqui no meio Preguiça O Logan foge com a Maricô E começa a ficar Meio apaixonado por ela Porque ela tem aquele chamego Ela tem aquele jeitinho Que deixa qualquer homem Apaixonado, entendeu E o Logan fala assim Caralho, estou em love com ela E daqui a pouco aparece o Yukio E fala assim Olha, mano Então, eu tive essa visão Do jeito que ele vai morrer e tal Conta pra ele E essa morte aqui, velho O jeito que ela acontece A gente vai revelar em Logan Entre um chamego e outro A Maricô é sequestrada Que nome de merda, né, velho Fala Maricô Maricô A Maricô é sequestrada Porque o lance é o seguinte O pai dela Quer capturar a garota Quer dar um fim nela Pra ele assumir a empresa Que era do velho E tirou Entendeu? Ela ficou com a empresa Mas ele quer a empresa Aí o Logan começa A tentar resgatá-la Só que ele acaba Sendo capturado, velho E aí a gente descobre O verdadeiro plano Dos vilões É usar o fator de cura Do Logan Sugar o fator dele E aplicá-lo No Samurai de Prata Uma criatura gigantesca Feita de adamantium Com orelha de adamantium Um espada de adamantium Um pinto de adamantium Ele é todo de adamantium Entendeu? Porra, pinto de adamantium é da hora Deve ser não Não dá pra sentir nada Talvez Só que antes disso A Marikou consegue salvar o Logan E daí a Vibro aparece lá A Yuko dá cabo dela E começa uma grande batalha Entre o Logan E o Samurai de Prata Que se revela como O Ichiro Hum Velho filho da Paiora Meu Deus Ele estava vivo O tempo total Você não viu Juro, fui enganado Aí o Ichiro Comandando o Samurai de Prata Vai lá Suga todo o adamantium Do Logan Suga o poder de cura dele Cria o diabo ali Mas antes que ele consiga Matar o Logan A Marikou vem lá de trás Com uma faquinha Assim, dá uma mirada E vá Na cabeça do velho Jogou a Tramontina na cabeça Ele, o Logan coloca As garras de ossos Dele pra fora Mata o cara E aí todo mundo termina feliz A Marikou vai lá Cuidado bem O Logan volta pros Estados Unidos E é aqui que rola A cena mais importante do filme É no pós-créditos, cara Quando o Wolverine Chega nos Estados Unidos E é recebido Pelo Xavier E pelo Magneto Que dizem pra ele Que tá rolando um programa Que pode ameaçar A existência dos mutantes Que é justamente O Super Sentinelas Que vão matar eles Todos em 2021 Ih, no ano que vem Vai dar ruim Daí você se pergunta Peraí, mas o Xavier Não morreu no confronto final E aí que vai a explicação Mais cachorro Que eu já vi Qual a explicação? Que eu não sei até hoje Cara, olha só A gente perdeu nessa Tivemos que trazer o homem de volta Cara, ele mandou a consciência dele Pro irmão gêmeo Que tava com morte Seria pra Jesus É muito ruim Parece piada Parece piada Mano, que explicação Mas sabe como Caraca Porque ele consegue Descolar um corpo novo E esse corpo também não anda Vai tomar no cu É muito azar Azar no azar Boverina Imortal Teve um bom desempenho Caraca, bicho E as críticas foram mistas E eu gosto de definir Esse filme com uma frase Linda Que é o seguinte Perto Lá do Boverina Origens Ele é bom Mas perto do logo Ele é ruim Você não é tão bom assim É um fracassado É, realmente Foi um filme medíocre Né Eu, assim Na época que lançou Eu achei interessante Mas Ao mesmo tempo Eu fiquei também Assim nessa Tipo Chegava uma hora Que eu achava maneiro A parte do filme E depois ficava sem graça E depois ficava maneiro de novo Então realmente Ele foi mediando Esse filme Ele não foi bom Vou ser bem honesto com vocês Vocês vão de repente Me julgar Tacar pedra Fiquem à vontade Porque eu sou de ferro Tá ligado? Mas mano Eu prefiro ver Vou ver ele Origens do que esse daí Eu também Exatamente Esse filme ele fica ali No meio termo Ele tem umas coisas legais O James Mangold Fazendo Ele faz umas cenas de ação legais Aqui e tal O Hugh Jackman Se doa Tudo que ele pode Ele se esforça O homem ele quer fazer um personagem Ele gosta do personagem É só que o roteiro Vai lá e Toma seu merda Vamos fazer um filme medíocre Que não se aprofunda em nada E esse aqui é Wolverine Imortal Eu gosto dele se passar no Japão Gosto da direção de arte Que bonito Das coisas e tal Mas cara É um filme genérico Que tanto faz Como tanto fez E esse romance Dele com a maricô Mas não convence Mas não convence Velho Que tristeza E cara Sério A pior coisa desse filme aqui É o conceito do irmão gêmeo Do Shai Caraca Essa daí eu não sabia Na moral Isso aí Consome a alma Cara Temos um curo aqui Precisamos consertar ele Por favor Costura esse rumo No finalzinho do teu filme É tipo assim Tu tem um asfalto Tem um buraco Como é que eu vou tapar ele Sei lá Bota miojo Entendeu Não sabe o que botar Bota essa merda Mas agora Chega de tristeza Chega de derrota Porque logo depois De Wolverine Imortal A gente vai ter O fim dessa linha do tempo Que deu ruim Que é um momento Em dias de um futuro esquecido Que a mística Vai acabar sendo capturada Pelo governo E vai dar origem Ao Super Sentinelas Aí em 2023 Todo mundo morre Todo mundo morreu Acabou Agora A gente vai falar aqui Sobre a linha do tempo Que deu bom A mística não matou O Bolívar Dress Ela não foi capturada O Super Sentinelas Nunca foram criados O programa foi colocado Na gavetinha E a gente vai ter aqui Um futuro que será Completamente diferente Apocalipse Lançado em 2016 Com o roteiro De Simon Kingberg E direção de Bryan Singer X-Men Apocalipse Passa logo depois De X-Men Dia de Futuro Esquecido E continua Como o Léo falou A linha do tempo Deu bom Ou seja Não vai rolar Toda aquela treta Com Sentinelas Só que o curioso é Que assim Não deu ruim Na questão dos Sentinelas Mas deu ruim Em outras questões Entendeu Então o futuro Do X-Men É sempre merda Nada funciona Nada do pobre Funciona Exatamente Gente por isso Por isso agora Nós vamos Para 1983 10 anos Após tudo Que aconteceu Lá em Dias De Um Futuro Esquecido Foi aqui Que em Sabanur Foi acordado Esse que é o primeiro Mutante Um cidadão Que dominou o mundo Lá em 3600 Antes de Cristo Mas que num ritual Para mudança de corpo Passar a consciência dele Para outro corpo Deu ruim Ele foi traído E ficou adormecido Até 1983 Quando ele acordou Olhou para a humanidade Rapaz está uma merda Isso aqui Vamos limpar E fazer de novo Minha proposta é clara Eu vou mudar Isso daí É você pode Chá-la de En Sabanur Ou de Apocalipse Ou também De Ivan Ozzy O vilão Lá do Power Rangers Mano Que é o que parece Mesmo cara Que maquillagenzinha Sofrível Ruim né Não Sem contar que Assim Quando eu vi esse filme Eu achei muito ruim A dublagem Do Apocalipse Mano Que vozinha feia Cara Meu Deus Me desculpa aí Ao cara que dublou Mas meu amigo Nada a ver com nada Tá ligado Ficou parecendo A dublagem Daquele Darkside Daquela animação A primeira dublagem Que saiu Aquela voz de velha Fumante caquética Tá ligado Ficou parecendo com isso Na hora de gritar Porque mano O que eu conheço De Apocalipse Dos jogos Mano O cara tem um vozerão Do caraca Aquela coisa que dá medo Tá ligado E no filme não Ficou aquele Eu sou o Raider Do Alexandre da Área Caraca Que merda é essa Bicho Para de fumar Filha da Filho Eu entendi a referência Nossa É muito pa... Cara Pra ser ruim Tem que melhorar um pouco E Zé Novos alunos maravilhosos Aparece aqui Um novo Scott Summers Com outro ator E tão merda quanto Aparece a Jean Grey Com outra atriz Que é pior ainda Que a outra E aí a galera Se junta lá Vai conversar com a Moira McTarget Que presenciou Como é que esse apocalipse Voltou Como é que o An Sabanur Foi revivido E eles começam A trocar ideia com o cara E fala assim Olha Eu acho que vai dar Uma merda grande Cheio de merda Tá cheio de merda? É Detalhe que a Moira Não se lembra do Xavier Porque ele apagou A memória dela Depois dos acontecimentos De primeira classe Usou a canetinha lá Do Mib Essa aí mesmo Em paralelo a isso O Magneto Vive uma vida normal E de boas Cara Ele tá casado Ele tem uma filha Ele trabalha numa fábrica Não Ele trabalha numa metalúrgica Exatamente Tem carteira assinada Dele Bate ponto E um dia O trabalho é onde ele domina Um dos seus companheiros Ele usa seus poderes E a galera vê os poderes Olha assim Ih rapaz E aí eles denunciam o Magneto Pra uma milícia Que vai até a casa do cara E acidentalmente mata A mulher e a filha dele Putz cara Mano Eu tinha esquecido dessa parte Meu amigo Numa cena que é muito imbecil Me desculpa Uma flecha que atravessa Duas pessoas Cara que coisa idiota Velho Cara que cena Não sei Essa cena é ridícula Essa cena é uma merda Primeiramente Não Não vamos procurar um homem Que mexe com metal Usando armas Então vamos de ar e flecha E daí a polícia Chega lá De ar e flecha Aponta pro cara E daí Olha o passarinho voando Olha o passarinho voando E pega e larga a flecha Cara se tu ver a cena A flecha faz isso aqui Ela deveria cair Um metro na frente do cara Mas ela foi capaz De perfurar A mãe E a criança Não Esse homem Que deu essa fechada Ele é um fenômeno Esse homem é um fenômeno Eu tinha esquecido Que tinha sido Por causa Dos poderes Do Do Magneto É realmente Nesse caso aí Não faz sentido mesmo não Tá ligado Porque Cara tudo bem Eu não sou especialista Em ar e flecha Tá Eu não sei se aquela ponta Ela é de metal Eu não sei Que ponta que eles usaram Porque mano Se não era metal Que merda era aquela dali Pra conseguir atravessar Duas pessoas Nesse caso Eu tenho que concordar Com eles dois Cara Eu não lembrava dessa parte Depois que eles mostraram aqui Me veio a mente aqui Realmente essa parte aí Foi bem Nada a ver E cara Foi bem Sacanagem também Da parte dos caras lá Que trabalham Com o Magneto O cara salvou Um dos amigos dele E os caras Vêm e denunciam ainda Mano É muita trairagem Na moral Parabéns Foi sensacional O que ele fez aqui Entendeu Que cagada né Nossa Que cagada E aí ele mata o Magneto No fim das contas Pega a moedinha Mata geral ali E decide que ele vai querer Tacar o terror em tudo Entendeu E aí eu fico meio triste Porque o Magneto Provavelmente é o personagem Mais interessante Desse novo arco Dos X-Men Só que chega uma hora Que cansa Chega uma hora Que cansa Essa parada dele Ah eu quero ajudar Vou viver uma vida normal Ah não Agora eu volto pra lá Ah não Agora eu vou pra cá Ah não Agora eu volto pra lá Você não se decide E esse arco dele É a coisa mais legal Desse filme É essa história De ele ter uma família E isso aqui Fica cinco minutos Sem tela Depois ele vai se juntar Com o Apocalipse Pra fazer show up De poder Aparece o Apocalipse Lá com a turminha Da pesada Porque porra O Apocalipse Recrutou uma galera Tem a tempestade Jovem aqui Tem um anjo Aqui Puta merda Mais um monte de merda Aparece também A Psyloc Sabe a Psyloc Que tinha no gibi Lá Aquela que tinha O maior tochado No rego Ela aparece aqui também Só que cara Olha que filme desgraçado Eles querem homenagear o gibi Pra fazer a roupa Igual ela tem no gibi E daí aparece lá A boy band do Apocalipse Todo mundo com um uniforme Meio parecido né E aparece a Psyloc Nada a ver com nada Velho Ah Psyloc Tá com a coxona de fora E é uma coxa bonita Cara Mas se botou Armadura Porque assim O Apocalipse Ele tem a capacidade De potencializar Os outros mutantes Entendeu Então ela toca assim Oi anjo Agora sua asa é de metal E aí ele faz isso Com todo mundo Mas a Psyloc Parece que ela tá igual Porque ele Por que não botou Um uniforme nela também Porque a coxa dela é bonita É Provavelmente Provavelmente Acho que foi por isso É ué Aliás Ele liberta os poderes Do Magneto Fica mais fortão ainda Mais brabo E começa a mexer Num mundo de ferro No chão E faz uma linda escultura Não serve pra nada Mas o Xavier Vê essa escultura E ele diz assim Ih rapaz Deixa eu trocar uma ideia Com ele Ele vai lá no cérebro Pra conversar com o Magneto E é nesse momento Que o Apocalipse Invade o cérebro Toca o terror Joga todas as armas E decide que ele precisa Do Xavier Pro plano dele Porque ele precisa Ter esse poder De controlar A mente das pessoas Então ele se teletransporta Pra mansão X Sequestra o Xavier E ainda rola um acidente Lá com o animal Do irmão Do Scott Summers E quer pro Mercúrio Poder entrar em cena E salvar todo mundo A parte do Mercúrio Não, pra salvar o filme Porque se não tivesse Essa cena Esse filme ia ser uma merda Não ia ter nada Eles vão lá e botam A única coisa que se salva Que é a cena do Mercúrio Que mais uma vez é legal Muito maneiro Essa parte Melhor 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 a cena Mas assim Pra mim pelo menos Eu prefiro a cena Lá do Dia do Futuro Esquecido Acho ela mais legal Aqui pra mim Às vezes o CG Dá uma passadinha Eu gosto da trilha Fala sério Eu adorei essa cena Nesse filme também aparece O William Strick Que sequestra o X-Men Leva até as instalações dele Onde ele tá fazendo o Wolverine Daí a galera escapa Lá de dentro E encontra o Wolverine Que acabou de ser injetada Da Mantua E ele sai loucão Assim Aaaaah Coitou Eita Essa cena é legal A cena é legal Inclusive eles fazem Essa referência Ao GB Arma X Caraca Aquele capaceteiro E aí vocês se perguntam Ah mas como é que o Wolverine Foi parar lá Não tem explicação Porque depois de dias De um futuro esquecido Ele caiu na água A mística resgatou ele Vestida de Striker E aí o rotulista Simon Kinberg Falou que de alguma maneira O destino do Wolverine Era ser integrado Ao programa Arma X Então aí nesses 10 anos De intervalo Em algum momento O William Stryker Capturou ele E meteu o Adamantio No corpo do cara E daí eu me pergunto De novo Se eles vão botar Uma ceninha Pós-créditos Da mística Como o William Stryker Encontrando o Wolverine E não vão levar Pra lugar nenhum Isso aí Por que que fazem? Por que é que fazem isso Cara? Boa pergunta Isso não faz o menor sentido Corta fora do filme É só pra ter uma ceninha É só pra isso? Inclusive vamos parar Com essa porra De ceninha pós-crédito Chato pra caralho Cina pós-crédito Chato Chato Olha Eu não precisei Mais ir no cinema Mas eu odiava Ver filme da Marvel No cinema E ficar 10 minutos De crédito Pra ver no finalzinho Só a Capitã Marvel Ah se mijando Se mijando Nossa Bichinha explodindo E o cara tem que esperar Os créditos Coomer Enquanto isso O Apocalipse Tá naquela missão dele De pegar os poderes Do Xavier E num discurso De show-off Do Apocalipse O Xavier consegue Passar uma informaçãozinha Pra Jim Gray Falando assim Tô ferrado Vem me ajudar Pelo amor de Deus Ele manda localização No via Watts Pode ser também Aí os heróis vão lá Vai todo mundo Se juntam na grande Batalha final Tem Mercuro Tem Ciclope Tem Jim Gray Tem Mítica Tem Fera E é uma batalha Bem merda É uma batalha Bem merda E a Jim Gray Liberta os poderes De Fênix Como se ela estivesse Tirando o Sutiã E jogando assim É uma facilidade Que eu nunca vi Uma coisa igual E ali eles derrotam O Apocalipse Que deveria ser Um puta vilão poderoso Entendeu Ele morre ali Fim de filme Um saco E em uma cena Pós créditos A gente vê Um pessoalzinho Pegando uma amostra De DNA do Wolverine Lá do laboratório Onde eles Isso vai ser muito importante Em Logan X-Men Apocalipse Teve uma bilheteria Abaixo do esperado E não foi muito bem Nas críticas Isso porque O roteiro do filme É todo errado também É todo costurado Cheio de cenas E referências a quadrinhos Que nem precisavam Que estavam ali Só porque Ah, vamos fazer uma legalzice Entendeu E esquecendo de fazer um bom filme Cara, pra mim O pior de tudo desse filme É que ele é mais do mesmo Mais, mais, mais do mesmo Tudo é igual Nenhum personagem Sai de um lugar E vai pra outro Todos eles continuam na mesma O Magneto Que tinha a oportunidade De mudar De alguma maneira Por conta da família dele Cinco minutinhos Ele volta a ser O Magneto de sempre Ah, vou brigar Mutantes Ah, humanos não gostam Da gente E tal Cara, é um filme Cansativo pra caramba Podia ter ido além disso Mas não foi Tanto que até a cena Do Mercúrio aqui É repetida Entendeu Ela não é melhor Do que a primeira Porque a gente já viu Isso uma vez É muito legal ver de novo Mas esse filme É só mais do mesmo Entendeu Eu não odeio esse filme Fala sério Esse daí não foi igual O primeiro não Mas ele é muito fraco Nossa, e o Xavier Perdendo os cabelos No meio do processo Você sabe que eu não gosto De homem careca Tem umas paradas Assim que tu fala Meu Deus, velho Mas que idiotice Entendeu Que parada boba E daí eles tentam Fazer um novo ciclope E eles falham Eles tentam fazer Uma nova Jean Grey E eles falham Eles colocam A Jubileu lá Que não serve pra nada Ó, pra Paris Sim, cara Ai, que fracasso O Apocalipse Que era pra ser Um mega vilão Uma super ameaça Também não serve pra porra nenhuma É um filme bem esquecível, né É um filminho qualquer coisa Esse aqui Bom, tá aí, Midas Esse daí foi o canal PeeWee Trazendo a terceira parte Da saga do X-Men Cara, esse último aí Que eles falaram Eu... Cara, eu sou um cara muito estranho Eu também gostei desse filme Mas eu tenho que concordar com eles Em muitas partes Como eles colocaram aí Inclusive essa parte aí Do retorno do Magneto Para o lado negro Da força É, realmente Esse filme Esse que a gente falava agora Do Apocalipse Eu achei muito bobo Realmente Em muitas partes E, cara É... Esse Apocalipse Não me convenceu Nem um pouco, cara Por isso que ele não foi Um bom filme Eu gostei Mas ao mesmo tempo Eu acho que eu gostei mais Por causa da cena do Mercúrio Na real Sei lá, cara Eu não sei É o que me vem Na memória agora É só essa cena mesmo Que prestou, na moral É verdade É isso, gente Eu vou ficando por aqui Eu vou deixar o link do canal PeeWee Na descrição do vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Meus reacts Meus poucos comentários também Eu ainda estou maus aqui Do Covid Do Coronga Eu falo melhor assim Mas eu espero que vocês Me compreendam E também me ajudem aí Acompanhando os meus vídeos Que eu ainda estou Interessando mais Essa semana Tá bom? Não se preocupe Que ainda tem bastante vídeo Para trazer para vocês Que eu estou devendo Tá bom? Então é isso Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Quer dizer Tu sabe que tem que se inscrever No canal Caio e não se inscreve Vai fazer o que? Vai beijar a espada? Não, senhor Vai sentar na espada do neveu? Não, senhor Então se inscreve no canal, porra Desculpa, senhor Oi? Porra 20 anos de outubro, caralho Alexandre Maria E aí